A gente conversa aqui agora com o Coronel Mendes, que será homenageado daqui a pouquinho. Conta para a gente o que significa esse prêmio para o senhor e falar um pouquinho da sua carreira. Muito obrigado. Então, como a senhora falou, meu nome é Antônio Carlos Mendes, sou coronel da Polícia Militar. Estou feliz em estar nessa Casa de Leis, onde eu tive a honra de formandar o Gabinete Militar por quatro anos. Sou muito amigo do nosso Isaías, que é o nosso presidente. E a parceria entre a CIPAM e a maçonaria, que eu faço parte, e a Sociedade V32, que eu faço parte também, é muito grande. Então, é uma honra para mim, eu não mereço. Fiquei até emocionado quando fui convidado para receber essa medalha. Muito obrigado a CIPAM, muito obrigado a vocês pela reportagem. Uma merecida homenagem, né? Quantos anos de trabalho e dedicação? A CIPAM foi fundada há 20 anos, mas na Polícia Militar eu já fiz 50 anos, que entrei agora esse mês. Um beijo, muito obrigado.